Oi gente, voltei, olha aqui ó, chegou a caixa da Eudora, essa aqui é a nota, a caixa tá fechada e eu vou abrir ela pra mostrar o que que veio, tá meio pesada e eu vou abrir e vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro, tá bom? Ó, então vem assim a caixa, vem com esses plásticos assim, tipo plástico bolho ó, de ar Não é plástico bolho, é um negócio de ar aqui, vem isso daqui E vem um papel com os produtos ó, com a lista de produtos que que tem pra gente fazer a conferência, depois eu vou fazer isso Vou já separar as revistas ó, veio as revistas do Ciclo 12, veio uma, duas, três revistas do Ciclo 12 Veio essa Eudora Mais ó, guia da representante do Ciclo 12 também Veio um folhetinho dessas vantagens do Eu Posso Mais, pra quem compra valores maiores, tem mais vantagens E veio esses folders aqui da promoção de batom da linha mais cara de maquiagem da Eudora Esse aqui é o Lip Deluxe Batom Hidratante, tá? Vem um folhetinho com os batons aqui, tá? Informações de promoção Vieram também algumas amostras ó, esse daqui do Alté veio um, dois Veio também a amostra do Eudora, é o de parfum Veio uma sombra daquela linha Magnetic Eyes, veio com a caixa meio aberta ó Deixa eu ver se tá tudo certo com ela né, porque tipo, é melhor conferir já que eu tô aproveitando que eu tô gravando Tá inteira Tá inteira É aquela cor beige diva, esse aqui da minha amiga, que ela pediu comigo Tá aqui a sombra Veio mais amostra ó, do Eudora Deluxe, que é o de parfum também, os dois tão na promoção, por isso que veio a amostra Veio esse, essa correntinha aqui, que era a brinde ó Eu vou abrir e daí eu volto pra mostrar pra vocês, peraí Ó, veio assim aqui, a bolsinha que ele veio e veio nessa, nessa embalagem aqui Eu devia ter aberto tudo logo né, mas eu parei o vídeo e não fiz isso Ai que desastre, assim ó, ó Ela tem essa pedra preta e a correntinha é bem grande ó É bonito, gostei Depois eu uso no vídeo pra vocês verem Veio essa caixa de sabonete aqui, da linha Aflorar Tentação por Cítricos de Mandarina e Verbena Esse aqui é meu, deixa eu abrir Bem cheirosinho Davo é mais cheiroso, mas esse aqui é bem cheiroso também Veio esse aqui então, caixa de sabonete Veio uma máscara da linha Reconstrói os fios, ela vem na caixinha assim ó Máscara de cabelo Ela vem na caixinha Ó De 250 gramas Veio Um condicionador também da linha Reconstrói os fios Um shampoo Reconstrói os fios Um levin termoprotetor também Reconstrói os fios E mais um condicionador da mesma linha Reconstrói os fios Veio uma máscara daquela Turbo 5.0 da Eudora Soul Que é minha, como eu falei A minha tava acabando, então eu pedi mais uma Veio Um batom nude autoral da linha Matte da Soul também E um perfume da Brisas de Eudora Provocação de gengibre de 150ml Então foi isso que veio na caixa Não veio muita coisa Porque Eu não vendi tanto assim E a Eudora dá pra você Fazer pedidos várias vezes no ciclo Então sempre que eu Que eu consigo fechar o valor do pedido Eu já mando logo E foi isso que veio na caixa Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau